Para prender essa trança, você pode usar essas mini piranhinhas aqui, bem pititicas, que dão um super charme no seu penteado, mas também pode ser com grampos. Nós vamos começar dividindo esse cabelo no meio, de qualquer jeito, não precisa ser nada muito certinho. Prende um lado para não te atrapalhar e vamos começar trabalhando com o lado oposto. Aqui você vai iniciar a sua trança lá no alto, se você quiser deixar fios de contorno, também pode. Eu vou prender tudo. Comecei a trança de três pontas, onde eu vou embutir só de um lado, aqui da frente. As mechas não precisam ser muito finas e eu vou fazer uma leve diagonal para trás e para baixo. Eu embuti todo o cabelo de lá da frente. Agora eu vou continuar embutindo por baixo e na mesma direção. Eu vou trançar todo o cabelo, não vai ficar nada solto. E não vou pegar aqui em cima, sempre de baixo. Pode pentear para ajeitar melhor. E vou continuar pegando os cabelos aqui embaixo, as mechas. Perceba que a trança termina aqui na nuca. Vou apenas reservar. Não passei o elástico de silicone ainda. Do outro lado a mesma coisa. Separamos uma mecha. Se quiser deixar os fios de contorno, deixa. Começamos uma trança de três mechas, embutindo aqui da frente e levando lá para trás, numa leve diagonal, para baixo, até o fim deste cabelo. Aqui eu também reservo. Não passei o elástico de silicone. Agora, para fazer a nossa trança, você vai buscar o ponto de encontro. Você vai ver aonde que as tranças aqui, as duas, se encontram. Se você fizer folgada, ela vem mais aqui de cima. Mais apertada, ela vai vir aqui mais embaixo. E aqui é que você vai usar aquelas presilinhas, piranhas, mini piranhas, para prender os dois lados. Então, você pode colocar grampos. Mas olha, com as piranhas como fica mais lindo. Uma aqui, outra mais aqui no meio. E uma mais embaixo, no pezinho. As duas tranças, você pode prender aqui, você pode prender mais embaixo. Ou você pode fazer uma trança só dessas duas. Que eu acho mais bonito. Vamos lá? Ó. Vamos fazer uma trança só dessas duas. Aqui eu passo o elástico de silicone. Eu posso abrir para ficar mais compatível com a parte de cima. Para não morrer, né? Eu faço a trança, de repente ela morre aqui. Então, eu deixo ela aqui mais aberta. E fica assim a nossa trança de hoje. Olha que maravilhosa. Eu amo essa trança. Eu faço em mim mesma. Dá para fazer super bem em você. Curta, comente, compartilhe. Sua participação é muito importante no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto